Oi, tudo bem? O meu nosso cara é Smith. O filme passa no cinemaço, na Rede Globo, né? Duro de Matar 3, A Vingança. Esse é um filme de ação. É um filme de 1995, que teve uma crítica de 60% no start de Hortamatoise. É um filme muito bom da franquia. Tem vários filmes. Duro de Matar. No elemento desse filme tem o Bruce Willis, Samuel L. Jackson. Um elenco bem conhecido por vários filmes. Esse filme tem o orçamento de 90 milhões. O filme recadou 366 milhões. Uma bomba explode no local momentado em Nova York. Joe McQuinn é chamado para resolver o quebra-cabeça que esse filme lhe passa. O FBI declara que não passa de uma vingança contra o policial, mas os acontecimentos revelam algo além. Esse filme tem uma franquia muito conhecida. Duro de Matar 3, A Vingança. O filme passa no cinemaço, na Rede Globo. Depois desse filme tem o Duro de Matar 4.0, que foi em 2007. Depois tem o Duro de Matar Um Bom Dia para Morrer. Um bom dia para morrer. Se você gostou, Duro de Matar 3 é o filme passando no cinemaço. Se você gostou das notícias, da informação, curte e inscreva no canal. E tá pronto, eu fã, fã de filmes séries. Tchau. Irmão, vou tentar te ajudar. Tá difícil. Tirar a mão na frente. Eu perdi minha máquina. Tô precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se meu filme estivesse na floresta. Tivesse um dinossauro. Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia. É que ele está tirando. Tive uma ideia. Cheguei na palestra O dinossauro O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão, Sam O meu irmão, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro Esse é o roteiro do meu filme, Sam Oscar Smith Tchau Irmão Bom, que é uma grande notícia que eu te falar O que? É uma notícia importante Eu vou para o Espaço Cideral Espaço? Vou virar a Cideral por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no Espaço Cideral Você vai para o Espaço Cideral Virar astronauta Irmão, eu vou sair da nave espacial Não sai não Oua Irmão Legal Se prepara Tenha cuidado O que aconteceu? 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 Cuidado Com o controle Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né? Estou bem Já passou o perigo O que é de espera? O que é que é ela? De tudo, de tudo junto com a gente, ela fala em que ela é ela Ela é a pessoa, ela é a pessoa, ela é a pessoa Aí você chega o teu cara Celecha, você chega o teu cara Eu quero mostrar para você Eles fazem Jesus